olá pessoal boa tarde boa tarde para mais um programa panteon online aqui pelo canal do julimar silva pela página no instagram e também pelo youtube a gente agradece agradeço a sua audiência sua preferência e nós vamos trazer aqui mais informações para você no nosso canal sempre agradecendo a esta audiência nosso canal já tem aí um bom número de seguidores no youtube mais de dois mil é 2.500 seguidores e nós agradecemos vamos subir esse aí né vamos fazendo conteúdo e subindo a quantidade de seguidores e olha só gente é quero anunciar aqui alguns destaques do nosso programa a prefeitura municipal de caxias começa a asfaltar a avenida principal lá do bairro luísa queiroz também paulo marinho é o único pendente no de julgamento é entre os postulantes ao legislativo caxiense é paulo marinho é o único por enquanto a não ter sido julgado pela justiça eleitoral todos os outros já foram julgados 12 pessoas já já a gente vai detalhar melhor mas alguns já foram indeferidos outros deferidos tanto para o cargo de vereador quanto para o cargo de prefeito em caxias já já a gente traz informações a justiça indefere 12 candidatos em caxias ao cargo de vereador você vai saber já já quais são eles um dos candidatos a prefeito de caxias tem a candidatura indeferida pela justiça eleitoral a gente vai também saber quem é e olha só a prefeitura municipal de caxias concluiu a rua alto da cruz rua alto da cruz já concluída e outros bairros começam a receber asfaltamento em caxias e olha depois de grande repercussão em todo o país o governo federal voltou atrás em privatizar as unidades básicas de saúde também puderam né seja a maior maluquice que esse governo do bolsonaro ia fazer a privatizar as unidades básicas de saúde ele já vem eles já já estão privatizando muitos setores mas essa foi mais um tiro no pé que dá esse governo do bolsonaro e olha só gente uma eleitora caxiense revoltada com o cancelamento do natal iluminado chama a adelmo soares de traidor e joga santinho dele no esgoto você vai acompanhar também aqui no blog panteão do brasil a mulher tá indignada com a porque assim o candidato adelmo soares ingressou na justiça alegando que havia uma disputa desequilibrada tal no 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 processo eleitoral caxiense caso o natal iluminado seja realizado e aí ele ingressou na justiça só que ele criou um problema com a população caxiense a população quer ver o natal iluminado e ele não quer deixar por conta ele entrou na justiça a justiça é concedeu uma tutela antecipada e o natal iluminado está suspenso graças a esse pedido aí do do candidato adelmo soares e olha só a gente vai detalhar também esse esse estudo que estava sendo feito pelo governo do bolsonaro para tentar privatizar as unidades básicas de saúde e vem ao maranhão aí tentando lançar o roberto rocha candidato a governador do estado esse bolsonaro fazendo politica a gente da hora e olha só é setenta e dois por cento mudam o padrão por causa da pandemia ou seja a questão econômica muita gente mudou de patamar e por conta da pandemia a gente vai saber já já também sobre isso não tem muitas informações aqui no panteão do panteão online que a gente vai retratar aqui informações do panteão do brasil do blog panteão do brasil que atualizamos diariamente e uma das um dos destaques aí que também a gente vai falar é a super lotação lá em manaus as pessoas estão brincando com a pandemia mas a pandemia não acabou e lá em manaus eles já estão novamente sentindo os efeitos da pandemia então essas são esses são alguns dos destaques agora no seu panteão online a gente começa com essa informação sobre é o bairro luísa queiroz bairro luísa queiroz que fica ali quem vai para veneza depois que você passa da pampulha aí você é a esquerda quem vai daqui para lá né quem vai saindo é da zona urbana de caxia sentido a veneza e aí você adentrando à esquerda você vai isso depois da depois do riacho do itapé cruzinho você tem o bairro luísa queiroz que agora começa a receber pavimentação asfáltica eu estive lá esta manhã e você confere as fotos né ou seja se você quer ver lá como é que está o andamento dos trabalhos você tem acesso aí no blog panteondobrasil.blogspot.com se acessa lá e dá uma olhada nas fotos como é que está o andamento a gente vai estar sempre atualizando as ações aqui no município de caxias e esta é mais uma ação aí da prefeitura municipal que está realizando a pavimentação de 50 ruas com recursos próprios e é em 13 bairros da cidade de caxias ontem também iniciou os trabalhos lá no bairro joão viana aquela avenida grande avenida é benjamin constant começou a receber pavimentação asfáltica estava bastante deteriorada e a secretaria municipal de infraestrutura já está concentrando esforços no sentido de recuperar aquela via e outras vias também paralelas é várias várias ruas vão ser vão ser recuperadas lá no joão viana que fica o bairro joão viana fica ao lado do bairro mutirão e também do bairro coab então fica ali naquele naquele meio é e também entra ali a br316 seja limita limita com joão viana o pai geraldo também então essa comunidade está sendo beneficiada depois de finalizado um trabalho que já era bastante esperado em caxias que era a recuperação da avenida da rua alto da cruz que na realidade é uma grande avenida que vai até o shopping da cidade né que ela então a rua alto da cruz foi completamente recuperada e na realidade recebeu uma nova pavimentação então tá completamente asfaltada já foi finalizada então quando você sobe aqui na rua arão reis quando você chega ali no posto maciel você já pode seguir aí tranquilo muito tranquilo ou tranquila quem vai para o shopping da cidade você corta muito caminho né porque você teria que ir pela pela avenida alexandre costa e também atravessar a br e andar um pouco na br316 então pra você evitar um aquele pedaço da br316 você vai vai pela auto avenida pela rua alto da cruz que aí você só vai passar pela rotatória para chegar no shopping então já é uma mais uma uma via importante da cidade recuperada aí pela prefeitura de caxias por meio da secretaria de infraestrutura essa avenida essa rua também faz parte das 50 ruas em 13 bairros da cidade que estão sendo recuperadas pela prefeitura municipal de caxias grande olha você não tem ideia do tamanho do benefício ali que as pessoas é inclusive valorizar vai valorizar demais aquele empreendimento que foi construído recentemente ali o arena eu não sei quem é aquele arena ali mas é mas assim o arena vai vai ganhar ali uma vai ser muito muito importante muito importante para aquele empreendimento ali que foi criado dentre outras vão surgir as casas também vamos dar uma melhorada porque às vezes é às vezes a a pavimentação quando não está muito adequada não não conserta os lugares saber então se você der uma passada lá na vila são josé as casas estão mudando assim de fó de é assim de aspecto por conta da pavimentação que foi colocada então quando você melhora a infraestrutura melhora a iluminação melhora tudo ou seja as pessoas se sentem estimuladas a melhorar sua própria casa sua a casa das pessoas casas ficam valorizadas parabéns aí a todos os envolvidos na recuperação dessa via e parabéns aos trabalhadores também porque ou seja mais obras na cidade significa também mais trabalho para as pessoas mão de obra local aí sendo empregada também para recuperação dessas vias então esse é um trabalho só falando ainda em pavimentação as ruas ali do bairro caldeirões todas as ruas estão se recebendo melhorias no bairro caldeirões e lá já ocorreu também a imprimação das ruas das vias para receber também asfalto ali aquela parte da nutre também vai ser asfaltada que de acesso à nutre e e algumas vias também lá dentro dos caldeirões então mais uma um benefício ali para aquela comunidade que também é as vias estão bastante deterioradas e a infraestrutura também está chegando por lá parabéns aí a todos falei lá inclusive com tarantini que confirmou tudo isso e olha só gente falando aí de eleições atenção eleições 2020 você encontra também no blog panteon do brasil.blogspot.com a seguinte informação paulo marinho paulo marinho é que é o pai do paulinho né ele continua sendo o único candidato dentro da daqueles que estão postulando a uma vaga no legislativo municipal que estão aguardando o julgamento da justiça eleitoral todos os outros já foram julgados alguns indeferidos que são 12 12 candidatos ao cargo de vereador vou falar o nome de cada um deles aqui tá 12 candidatos ao cargo de vereador foram indeferidos pela justiça eleitoral você vai saber quem é quais são os partidos quais são quem são esses candidatos e o paulo marinho do psdb continua a situação dele lá na justiça lá no sistema do tse é pendente de julgamento então ele continua esperando uma decisão da justiça eleitoral para saber se ele se a candidatura está deferida ou não mas nós temos 12 candidatos que estão com candidatura indeferida isso para o cargo de vereador vamos aos nomes aí né alberto salves o alberto salves ele é do psd que é o partido do júnior martins né então o alberto salves ele já até presidente se não me falha a memória da da adfic né acho que foi então o alberto salves teve a candidatura indeferida com recurso ele tentou ainda né todos esses que eu vou falar aqui eles tentaram também ingressaram com recurso para tentar convencer a justiça eleitoral de que eles eram estavam aptos mas a justiça não convenceu a justiça tá então capitão morais capitão morais ele é do psc também mesmo partido do júnior martins indeferida candidatura maria valdeci maria valdeci do pmb partido da mulher brasileira também candidatura indeferida pastora bruna maciel também teve a candidatura indeferida com recurso é pastor borges pastor borges que é o psc bem partido do júnior martins candidatura indeferida é professor algo professora augusta deve ser né é maria augusta de oliveira exatamente professora augusta do pt partido dos trabalhadores candidatura indeferida professor arimateia é o professor josé arimateia e silva que é do pmb da mulher brasileira é o professor arimateia ele em princípio estava sendo votado para ser vice é do luiz carlos mora que depois o luiz carlos mora se tornou vice do júnior martins então o professor é josé de arimateia também está com a candidatura indeferida não vai ser candidato propécio propécio neto é o propécio silvieira de almar braga ele é do psc também partido lá do júnior martins fora do processo eleitoral também raimundo da chapada raimundo nonato pereira partido dos trabalhadores também está fora para a candidatura indeferida pela justiça eleitoral raimundo serralheiro que é o raimundo nonato silva ribeiro ele é do psc também é para o psc muitos candidatos aqui fora do processo eleitoral também está fora ribamar rodrigues é o pastor ribamar meu amigo é mas ele não convenceu a justiça ele também né é ele é do psc mesmo partido do júnior martins está fora também tânia cantalice tânia cantalice mãe de tânia eleitoral também está fora do processo eleitoral ela é do progresso partido progressista do pp então esses esses aí são os 12 candidatos que estão fora do processo eleitoral então um dois três quatro cinco seis sete sete candidatos do psc estão fora do processo eleitoral um candidato do pp dois do pp partido dos trabalhadores um do pmb não dois do pmb que o partido da mulher brasileira também estão fora então está aí essa é a situação do momento agora temos também um candidato a prefeito que teve a candidatura indeferida trata-se de Luciano Aldrin Luciano Aldrin ele é da rede rede sustentabilidade ele se candidatou ao cargo de prefeito mas mas a justiça eleitoral não considera que ele está a concorrer então justiça eleitoral indeferiu o pedido da candidatura de Luciano Aldrin ou seja Caxias agora conta com sete candidatos na disputa a uma vaga na prefeitura municipal de Caxias só olhando aqui a situação ele está indeferido com recurso ou seja ele ainda tentou convencer a justiça mas não deu então Caxias agora tem como candidatos ao cargo de prefeito César Sabá AJ Alves Adelmo Soares Constantino Castro Júnior Martins Fábio Gentil e professor Arnaldo então esses são os candidatos ao cargo de prefeito em Caxias esta situação definida então só falta Paulo Marinho a justiça definir a situação dele porque até agora a situação dele estava como pendente de julgamento ou seja a justiça ainda vai julgar o caso do Paulo Marinho beleza agora a gente vai falar aqui olha só você vai também ver se você quer acessar aí o nosso blog panteondobrasil.blogspot.com você vai ver que uma eleitora caxiense revoltada com o cancelamento do Natal Iluminado o Natal Iluminado foi o candidato Adelmo Soares do PCdoB por meio da coligação dele ingressou na justiça para suspender o Natal Iluminado alegando que estava tendo uma disputa desequilibrada ou seja ele não seria uma disputa e a alegação dele era não politizar o processo eleitoral porém ao ingressar com um pedido de suspensão do Natal Iluminado até aí o período das eleições ele acirra ainda mais fez a disputa política e cria um problema com a população e uma eleitora revoltada com esse cancelamento do Natal Iluminado que já ia começar agora no começo de novembro a eleitora chamou ele de traidor disse que não era nem para ele pisar na casa dela você vai ver tem um vídeo no canal melhor no blog Panteão do Brasil então a eleitora está chateada chateada e assim você vai ver também que o Adelmo Soares ele está dizendo que não ingressou mas só que a gente tem documentos aqui no próprio blog você vai ter acesso primeiro que a coligação é a dele que entrou com o pedido da justiça para suspender o Natal Iluminado então e aí ele é desmentido aqui você pode acompanhar também no blog essas informações então só confirmando que ele foi a foi a a coligação do candidato Adelmo Soares que ingressou com o pedido para suspender o Natal Iluminado bem em Caxias isso está gerando um problema muito sério para ele porque na realidade eu até levantei esse argumento aqui porque assim Gramado Gramado tem uma tradição lá há 33 anos eles realizam o Natal Luz Caxias está há 4 anos realizando o Natal Iluminado ou seja já é uma já faz parte seja do calendário do município e é a prefeitura que realiza isso independe do mesmo modo que as ações da prefeitura devem continuar o que não pode é o candidato a prefeito participar das inaugurações onde é isso mas a prefeitura deve continuar exercendo o seu trabalho e aí Gramado inclusive contou com a participação na abertura do Natal Luz desse ano do próprio prefeito do município lá então fica assim a gente fica se perguntando por que suspender o Natal Iluminado em Caxias eu sinceramente não entendi fazer o que mas decisão tem que ser cumprida só que do ponto de vista político o candidato Adelmo Soares está levando ele está na realidade levando a reação das pessoas porque as pessoas já estavam aguardando e é um um acontecimento Natal Iluminado em Caxias e aí ele interromper frustrou as expectativas da população e aí ele criou um problema para entre ele e a população o que ocorreu é isso mas vamos lá né gente e olha só o governo federal olha só o tamanho do disparate que o governo do Bolsonaro tentou fazer ontem né mas a reação já veio pelas redes sociais muitos políticos de renome assim nacional a exemplo do próprio Ciro Gomes e a exemplo de outras organizações os conselhos municipais de saúde se manifestaram diante desse decreto do Bolsonaro e do Paulo Guedes né isso aqui essa ideia de privatizar tudo que é do público é uma tá na cabeça do Paulo Guedes vender tudo que o Brasil tem e aí o governo federal baixou um decreto abrindo para a iniciativa privada a administração de unidades básicas de saúde o maior absurdo que a gente pode presenciar nos últimos tempos você querer privatizar uma coisa tão importante que é a saúde pública e aí você tem uma situação de que imagina só imagina se no meio de uma pandemia como foi o caso aqui no Brasil o sistema público de saúde não estivesse funcionando imagina põe-se põe essa ideia na sua cabeça se não fosse o SUS o que teria acontecido com a maior parte da população brasileira o sistema privado se mostrou incompetente para enfrentar a pandemia incompetente para enfrentar a pandemia se não fosse o serviço público mais gente teria morrido e aí vem o Paulo Guedes com essa proposta de privatizar unidades básicas de saúde ou seja ele quer transformar o Brasil no que acontece lá nos Estados Unidos nos Estados Unidos se você não tiver dinheiro você não entra nas unidades de saúde às vezes tem gente que morre em casa porque não vai para o serviço público porque não tem condição de pagar porque quando ele sair de lá e deixar de ser atendido ele vai ter que pagar pelo tempo que passou lá no hospital então o que estão tentando fazer a equipe econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro é isso é vender o que é público e transformar a saúde pública num ambiente de negociata do privado quando na realidade o governo federal devia ampliar os serviços melhorar a rede de saúde e fazer o SUS que o SUS é a maior joia é uma das joias mais bem construídas é um sistema que funciona de verdade desde a unidade desde o agente comunitário de saúde que vai de porta em porta é um sistema muito completo ele só precisa ser aprimorado cada vez mais eu considero pessoalmente um serviço muito bom o SUS o que ele precisa é aprimorar a sua prática porque você tem estratégias muito importantes na unidade básica de saúde você tem um serviço especializado para dar suporte você tem os hospitais de média e alta complexidade a responsabilidade do estado a responsabilidade do município e a responsabilidade do governo federal agora se você observar o governo federal já vem tentando privatizar aquilo que é público porque se você for bem aqui no estado do Piauí a EBC que é uma empresa que foi criada ela é que administra o serviço privado então o melhor o serviço de saúde e você praticamente privatiza o que é o que é público porém é a as pessoas ele não é eu não diria que é um hospital de porta aberta como as unidades de urgência e emergência não é em muitos casos você precisa regular paciente mas ou seja não ele de longe passa muito longe atender com a mesma abertura que atende por exemplo o complexo municipal de saúde Caxias só para dar um exemplo hoje Caxias atende mais de 50 municípios só o complexo municipal de saúde imagina você se houvesse uma privatização do do serviço do complexo municipal de saúde de Caxias que hoje recebe mais de 50 municípios você acha que a pessoa que estaria administrando o complexo municipal de saúde sendo da iniciativa privada iria permitir que com o dinheiro recebido porque Caxias diga-se de passagem recebe um centavo de fora adicional para fazer esses atendimentos Caxias é referência apenas para 5 ou 6 mas recebe um número absurdo de municípios e tem que atender todos porque o serviço é universal então só para você ter uma ideia só no mês de agosto em Caxias foram quase 30 mil atendimentos imagina só então o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão malucos eles estão querendo criar um problema com a população brasileira graças a Deus a população se mobilizou com muita rapidez e conseguiu barrar essa essa burrice na realidade se a gente for analisar do ponto de vista mesmo do decreto que foi feito e ele revogou foi obrigado a revogar e essa informação já está aqui nos principais sites do Brasil o próprio Paulo Guedes fazendo aqui um meia culpa dizendo que nunca passou pela cabeça dele privatizar o SUS e isso seria uma insanidade ora se eles fizeram o decreto como é que não queriam privatizar eles assinaram o governo assinou o decreto então não tem desculpa não tem desculpa para o Bolsonaro ele voltou atrás porque está com medo da população a população ia se mobilizar contra ele então nós temos aí um governo que quer entregar o Brasil para o estrangeiro então é contra isso que eu acho que a população também tem que se mobilizar então está aí graças a Deus não passou graças a Deus então a gente está vendo aí uma situação que iria piorar para o serviço público do Brasil então o blog Panteão do Brasil traz essa informação aqui também e você vai acessar entrando lá no blog panteão do Brasil ponto blogspot ponto com também você vai acessar lá no nosso blog Panteão do Brasil a seguinte informação de que a dívida pública brasileira ou seja o governo do Bolsonaro assim como o governo do Temer contribuíram para que o Brasil aumentasse sua dívida e hoje a dívida brasileira já chega a 4 trilhões de reais ou seja o Brasil deve 4 trilhões de reais esse é o tamanho da dívida que está em franco crescimento um absurdo e aí a proposta inclusive do Ciro Gomes é mudar o perfil dessa dívida porque mais de um trilhão de reais vence todo ano um trilhão e aí o Brasil tem que pagar do jeito que está então ele a ideia do Ciro por exemplo Ciro Gomes tem uma proposta para mudar o perfil da dívida pública ele ele já informou isso em entrevistas que a proposta dele é por exemplo dar um sinal de 9% da dívida pagaria 9% da dívida brasileira que hoje é de 4 trilhões ele pagaria 9% e mudaria o perfil da dívida no tempo e em vez de pagar um trilhão de reais de uma única vez o Brasil pagaria por exemplo 200 milhões de reais só um exemplo só dar um exemplo o Brasil pagaria 200 milhões de reais por ano ou seja o Brasil ia aumentar o tempo da dívida mas ia diminuir a quantidade do pagamento daí sobraria dinheiro para poder investir em infraestrutura em portos aeroportos em estradas e outras e outras questões que o Brasil tanto precisa então ciência tecnologia finarias tudo isso daria para fazer isso diminuindo o tamanho da parcela da dívida então você aumentaria a quantidade de parcela ou seja cairia o valor que daria para pagar o Brasil continua pagando a dívida para os bancos porque a dívida do país é com os bancos houve uma conversa um tempo atrás aí de que o Lula havia pago a dívida brasileira negativo o Brasil não pagou a dívida o que o Lula fez foi transferir uma dívida que era externa e colocou essa dívida para ser dentro do Brasil transferiu para os bancos dentro do Brasil e em troca disso praticou uma taxa de juros que chegava a 14% a taxa selic ou seja todo santo mês se pagavam altas taxas de juros a um preço lá em cima agora a taxa está praticamente negativa mas o compromisso com os banqueiros continuou no atual governo do Bolsonaro a única diferença é que ele baixou a taxa de juros mas o resto continua igual continua vendendo o país o compromisso do Bolsonaro agora é com o estrangeiro para detonar com o Brasil por isso que eu defendo que o Bolsonaro ou deve sair agora ou o povo brasileiro tem que pelo menos botar a mão na cabeça tem que tirar esse cara não é possível e olha só gente essas e outras informações você acompanha no blog panteon do brasil .blogspot.com temos quase uma hora aqui de live mas todos os dias aqui a gente vai fazer a nossa live agradecendo a você pela audiência e pela preferência grande abraço e até lá